Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu trouxe 5, apenas 5 fragrâncias da marca da Natura que a gente usa a todo tempo e a todo momento, né? Fê filha, temos fragrâncias confortáveis? Temos sim no vídeo de hoje! Fê filha, temos uma fragrância um pouco mais marcante? Temos também! Então fique até o final porque esse vídeo é pra você! Tempo pra todos os gostos, né? E é isso! Bora lá começar por uma fragrância floral, delicada, deliciosa e que eu amo sentir a todo tempo e a todo momento É sério, gente! Essa fragrância agrada a maioria das pessoas! De qual que você tá falando, Fê? Já quero pra ontem! Ô gente! Toda a coleção, toda a linha Biografia, pra mim é difícil por demais escolher apenas uma das fragrâncias mas eu escolhi o mais fácil, né? Que vai agradar a todos vocês daí do outro ladinho e ele se chama Biografia Encontros! É esse daqui mesmo, gente! O que tem o líquido um pouquinho mais puxado pro lilás, pro roxinho, não é mesmo? Ele é lindo de verdade! E traz um cheiro floral de riqueza! Ele traz um cheiro de riqueza ao mesmo tempo porque ele vai na mesma proposta ovativa de uma fragrância que é extremamente o joio da cara, não é mesmo, gente? Sim! Vamos lá! Sente daí que eu sinto daqui! Vem cá, vem cá, vem cá! Sente juntinho comigo a fragrância de Biografia Encontros! Vai, filha! Gostou, né? Delícia, não é mesmo? Gente, é lindo! É um perfume cor de rosa, sim! Ele é rosado, ele é almiscarado, traz frescor ao mesmo tempo e traz um toque levemente esverdeado que vem do Lírio do Vale e delicioso! Fê, quem gosta de um vai gostar do outro, filha! Quem gosta da fragrância Mijor Blum Buquê tende a gostar do Biografia Encontros, tá bom? Não é nada invasivo, não é nada ofensivo, é uma fragrância de verdade harmoniosa e a gente usa primavera, verão, outono e inverno. Fê, dá pra usar no verão também? De boaça! Em todas as estações do ano, meu povo! É de verdade uma fragrância surpreendente e que vai nesse caminho olfativo do tão famoso, tão amado e tão caríssimo Miss Dior, né? Na versão Lume Buquê. Então tá aí uma opção pra vocês, né? Pra você que procura por algo, por uma assinatura olfativa mais delicada, porém que traz um cheiro de luxo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Encontrou, encontrou. Vamos lá, bora pra próxima fragrância. Fê, eu quero um cheiro floral, confortável também, um pouquinho tiquinho aqui adocicado, empuadinho, mas que não seja nada invasivo também nesse mesmo rumo, nessa mesma proposta aí, né, que estamos seguindo. Vai lá, filha, e entra, sabe em qual? No Ecos Capitiu, neste daqui, gente, porque ele faz tudo isso muito bem feito e muito gostoso também. Que agradável é esta fragrância. Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá, juntinho comigo sentir esta fragrância. Vai! Delícia, né? Ô, meu povo, um floral frutal com muito frescor. Gente, e eu sinto muito também o toque das rosas. Aqui ele é rosado, ele é um pouquinho ajasminado junto ao lírio do vale e abre com aquele frescor que vem da mandarina surpreendente. Notas frutadas, Fê. Aqui nós temos morango. Fê, mas a gente sente esse morango, 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 morango de verdade? Não, ele não é aquele frutal forte, exagerado e imponente. É aquele frutado delicado. Se eu amo, meu povo, eu amo por demais. Cadê minha tampinha? Que a pessoa já perdeu a tampinha de novo, gente. Eu sempre faço isso, né? É porque, meu povo, antigamente eu gravava os meus vídeos com óculos e agora eu estou gravando sempre sem óculos e eu fico meio que perdida. Achei. Achei a minha tampinha. Fico perdidinha porque a pessoa não está enxergando. Eu não estou nem enxergando vocês do outro lado, nem me enxergando na câmera porque eu vou que vou, né? Eu vou na fé. Eu vou na fé e vou contando para vocês sobre o cheirinho que eu estou sentindo aqui. Por quê? Porque eu não quero usar óculos, tá? Então, o frescor de Cachu é uma delícia. Fê, com quem eu compro Natura, filha? Vai lá e entra em contato com a Lê do Espaço AGS Cosméticos que ela vai te entregar cupom de descontos, né? Aquela excelente vendedora e consultora você terá para a sua vida também. Ela é minha, mas pode ser sua. Bora lá para a próxima fragrância. Ah, isso daqui foi recém lançado. Ele é alegre? Ele é festivo? É uma fragrância mais alto astral? Ô, gente, e da linha Essencial. Dá para poder acreditar, gente, que a linha Essencial nos trouxe algo versátil, meu povo. E nos trouxe. E ele se chama Essencial Ato. Esse, esse, esse daqui que todo mundo estava achando que viria algo bombástico, algo explosivo, algo tcharam, tcharam. Chega aí chegando, né? E com tudo. Pois bem, ele não veio assim. Ele traz um cheiro muito festivo, muito alegre, muito contagiante. Perfeito para ser usado em todas as idades, tá bom, gente? Isso mesmo. Uma fragrância deliciosa. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, juntinho comigo. Sentir esta delícia que se chama Essencial Ato. Ele traz um frutal tão gostoso, tão viciante. E que de verdade, lá na pirâmide olfativa, diz que temos frutas vermelhas, não é mesmo? Da framboesa e maçã e tal. Só que, gente, eu sinto aqui frutas amarelas. Como se fosse o cheirinho da nectarina junto à floralidade. Ele é delicioso, ele é contagiante e a gente usa dia, de tarde e de noite. Em todas as estações do ano, porque ele não pesa, ele não cansa, ele não enjoa. Ô, gente! Ô, gente! Tenham, tenham o Essencial Ato na coleção, porque ele será um coringa aí. Fê, pra usar em qualquer situação, filha, Essencial Ato. Fê, quero sair no dia a dia, Essencial Ato. Fê, quero usar à noite, filha, Essencial Ato. Então, ele traz essa versatilidade maravilhosa, ok? Nossa Senhora, quase que eu quebro o meu outro perfume. Tá vendo, gente? Quando a pessoa fica sem óculos, olha o perigo da pessoa gravar sem óculos. Eu fui lá e bati o meu perfume em cima desse outro aqui. Quase que eu quebro uma fragrância com a outra. Jesus, próximo perfume que eu gosto por demais e que também não é um lançamento antigo. Ele veio recentemente e já ganhou o meu coração. Ô, gente! Eu já usei tanto dessa fragrância. Deixa eu mostrar pra vocês. O perfume Luna Viva. Olha que, gente! Sério mesmo! Usei, né? Usei muito também do Essencial. Olha lá! Essencial Ato também. Ele tá bem usadinho. Estão vendo, gente, que são fragrâncias deliciosas que a gente usa? De verdade, em todo tipo de clima, se tiver calor, se tiver frio, qualquer temperatura aí, são fragrâncias que caem bem, né? Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui. Luna Viva é o nome dele. Vai! Vai com alegria. Vai com amor. Porque ele traz isso também. Um cheiro festivo. Um cheiro alegre. adocicado. Prestem atenção, gente! Essa é uma fragrância que carrega a tuberosa. E não! Ela não fica achicletada. Ela não fica cremosa. Ela não fica aquela tuberosa que nós conhecemos no mundo da perfumaria, né? Ela não é invasiva. Ela não é pesada. É uma tuberosa muito harmoniosa, muito equilibrada e deliciosa de ser sentida em todas as estações do ano. Pê, filha! Eu posso usar tuberosa no verão? Pode! Pode sim, porque aqui tá muito bem trabalhado. No Luna Viva não cansa. Não pesa mesmo de verdade, tá, gente? Ele é floral. Ele traz um cheiro adocicado. Traz o lírio do vale também, mas não, não se trata de uma fragrância verde, tá? Não traz um cheiro esverdeado. Traz aquele corpo floral branco, almiscarado e adocicado de fundo. Eita, 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 eita! Aqui é ele! É o Luna Viva? Delicioso, gente! Tô apaixonada com essa fragrância, tá? Então, pra você que quer um perfume com uma assinatura olfativa e que não cansa, E ainda vai te passar aquela sensação de alegria, né? De positividade, de algo com mais energia gostosa. Aquela vibe boa de ser sentida, filha! É isso mesmo! Agora, Fê, eu tô querendo um perfume floral, um pouco mais marcante, com uma assinatura olfativa. E que seja muito, mas muito, muito, muito elegante. Que ele traz aquele famoso cheiro de luz, poder e riqueza que você menciona nos seus vídeos. Eita, que você tá querendo isso, filha? Uma mulher mais poderosa, mais empoderada, mais confiante, mais independente? Então, vai lá, vai com esse daqui, ok? Que você vai arrasar! Olha só, gente! O meu Una Artisan, ok? Ele traz um cheiro que vem do cassis. Assim que a gente abre a fragrância, vai lá, filha! Abriu o seu perfume? Pegou? Abriu o perfume? E nós vamos burrifar aqui e você vai sentir daí do outro ladinho. E vamos lá tentar pegar essas notas que eu vou mencionar também junto comigo aqui no nosso canal. Vai lá, filha! Sente daí que eu sinto daqui. Vem, 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 vem juntinho comigo! Vamos sentir, vamos sentir, vai! Com amor, com alegria, com gosto. Ô meu povo, ele abre com frescor que vem da bergamota e de imediato a gente já sente, de imediato, é burrifou, sentiu aquele cheirinho licoroso que vem do cassis. Isso mesmo, ele é frutado pelo cassis junto à floralidade que vem do jasmin, da rosa, lírio do vale, peônia, jacinto e o pátio de fundo, tá? Fê, ele é um perfume que tem baunilha? Sim, ele tem, ele carrega a baunilha também, mas não é açucarado, não é aquele perfume melado, não, tá bom? Ele é doce, ele é marcante, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Não é aquela fragrância muito jovial, ok? Eu acho ele pra uma mulher mais independente de verdade, para uma mulher mais empoderada, para aquela mulher um pouco mais madura. Entenderam, gente? Para uma mulher mais madura. Isso é a mulher que usa o nosso amado Una Artisan. Uma delícia, delícia, delícia! Fê, filha, e vai em qual proposta olfativa, né? Olha só, gente, vamos lá. O cheirinho frutado, licoroso, que eu sinto de saída, é do Cid de Armani, tá? Cid de Armani. E na floralidade, eu sinto essa fragrância como se fosse o Narciso Rodrigues na versão forró EDT. Então, junta aí. Juntou, filha? Pegou aquele cheirinho licoroso do Cid e juntou com o Narciso Rodrigues forró? Pega aí, faz essa junção que vai dar no nosso queridinho, amado Una Artisan, que é uma delícia! Olha, eu sou encantada, né? Pra mim, a melhor fragrância, o melhor da vida, o melhor Una é a versão do Artisan, ok, meu povo? Bora lá, próxima e última fragrância. Essa daqui eu nem iria mencioná-la, mas eu peguei pra uma opção, pra quem gosta de fragrâncias adocicadas, né? Com cheirinho levemente achicletadinho e que também deixa presença. E lembra um outro perfume importado famoso, deixa eu mostrar pra vocês. O outro da coleção Una, o Instinct, tá bom, gente? Esse do frasco vermelho, vermelho, ok? Vai lá, filha, sente daí que eu sinto daqui. Ele vai na mesma proposta olfativa do perfume. É muito, é bem parecidinho, tá bom, gente? Ele abre com o floral achicletadinho, o adocicadinho de fundo, muito bom. A cara do Hypnose da Lancome, ok? Quem gosta de Hypnose vai amar ter o Instinct na coleção. Então tá aí mais uma opção pra você que busca por fragrâncias um pouquinho mais adocicadas, né? E Fê, esse perfume fixa, fixa demais. E ele traz um cheiro bem mais moderno, bem mais atual e bem mais jovem do que a versão do Una Artisan, que eu indiquei pra vocês, tá bom? Esse daqui pra uma mulher mais madura e esse daqui pra uma mulher toda trabalhada na modernidade, na atualidade. É isso, meu povo, é isso. Então, meus perfumes indicados, né? No vídeo de hoje, pra gente usar a todo tempo e a todo momento, com mais versatilidade, não é mesmo? Só o Una Artisan, que ele é um pouco mais pesado, mas eu não poderia deixar de citá-lo aqui no nosso vídeo, porque é uma fragrância rica. É uma fragrância única. É uma fragrância poderosa e marcante, e ao mesmo tempo que eu conheço pessoas que usam como assinatura olfativa e são elogiadíssimas. É você passar, filha, e ser notada, e ser elogiada de verdade, né? Ele não traz tamanha versatilidade, mas ele traz o poder da mulher que gosta de ser elogiada. Então é isso, meu povo. Olha só, gente, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.